Se rato está para ator, então Roma está para... Vamos colocar o nosso raciocínio lógico para funcionar? Tentem resolver sozinhos aí. Eu vou dar 10 segundos aí na tela para vocês tentarem, depois me contem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Vamos lá, agora é com vocês. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Bom, usando o raciocínio lógico, aqui, rato está para ator. Veja bem aqui, rato, vou escrever aqui, rato está para ator. O que aconteceu aqui? Esse R que está na primeira posição dessa palavra, o R passou a ser a última letra. O A continuou aqui. O T, o O, apenas o R que passou a ser a última letra da palavra. Estão usando essa lógica? Roma, veja bem, Roma está para qual nome? Veja bem, o R está na primeira posição da palavra, o R vai ser a última letra aqui. Então, o O continua, o M, o A e o R passam a ser a última letra da palavra. Então, se rato está para ator, Roma está para o mar. Quem marcou a letra C aqui, gabarito a questão. E aí, como vocês fizeram? Encontraram alguma outra lógica diferente da minha? Me conte aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson. Obrigado.